Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixem o like aqui embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos E mano, ativa o sininho aqui se o sininho ainda não tiver assinado, não né? Não tiver ativo Porque senão vocês vão perder as lives, os videozinhos top pra garai mano E já comenta aqui como é que foi o Natal de vocês, mano? Ganharam muito presente, se não ganharam, papai não apareceu, sumonaram ele na frente de vocês assim ou não? Enfim, vocês já leram aqui, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, vem com a gente, quero ver geral pirar, né mano? Hoje é monte, mano, a gente vai montar nossa ceia de Natal aqui e vai dizer qual o emoji vai representar a gente em 2021 É, bagulho é meio doido, né? Mas enfim, espero que vocês gostem Eu já tô com a telazinha aqui do react, então deixa muito like Comenta aqui como é que vai ser o final de ano de vocês e bora lá Já estamos aqui no site BuzzFeed E mano, é, monte uma ceia e diremos qual emoji vai representar seu 2021 Lembrando que o link do quiz tá aqui na descrição, então vai fazer também, mano A gente tá aqui, ó O do palhaço ou do dinheiro, enfim Comece escolhendo o destaque da ceia, vamos lá O peru é claro Um suculento pernil O tender, eu não sei o que é tender, na moral O lombo recheado Qualquer coisa que não seja lotada de uva passa Mano, qualquer coisa que não seja lotada de uva passa Já selecionei, já veio pra cá Qual, que tal escolher um delicioso acompanhamento? Na moral, eu amo acompanhamento Então, principalmente se for uma farofinha assim, ó Com bacon, ovo Ah, uma delícia Sem fruta, por favor, obrigado Voltando aqui Vamos lá Farofa, óbvio Arroz com pa... Arroz com passas Maionese de batata A nós gosta Salpicão Você gosta? Ó, olha pra mim Você gosta de um salpicão, né? Salpicão, que eu sei Voltando aqui Uma saladinha está ótima Aqui é muito fitness Só queria arroz com feijão Ah, mano Na moral Ah, velho Eu tô entre farofa Maionese de batata Eu amo Qual ingrediente você vai fazer Questão de deixar no canto do prato? Ah, mano Eu preciso Preciso responder essa, gente Uva passa A maçã do salpicão A azeitona da farofa Amexa seca da sobremesa Eu gosto de... Mano, quem gosta de tudo isso Não é de Deus Não confie nessa pessoa Tiraria tudo É mais fácil eu pedir delivery Olha Não diria isso Mas a uva passa, mano Tudo passa nessa vida Exceto a uva passa E vamos de sobremesa Qual você prefere? Mano, por favor Que tenha aqui o sorvete Ah, mano Pavê O ícone insubstituível Gelatina colorida Caraca, mano Rabanada Panetone, mano Panetone não é sobremesa, velho Chocotone Até... Aí, chocotone é Quero só umas frutas da época Ah, mano Pavê, velho É pavê Ou é pra comer Piada ruim Por fim Escolha a sobra da ceia Que estará em todas as suas refeições Nos próximos dias Arroz com... Mano O resto do peru, mano Na moral O resto do peru Olha aí, velho Você tirou emoji do dinheiro Seu ano de 2021 Será chique... Aqui, ó Será chiquérrimo e repleto de dinheiro Pode confiar Tá na internet Aqui, velho A gente tirou O emoji do dinheiro, mano É louco, mano A gente vai ficar rico Uh, uh Vamos ficar rico Enfim, galera Esse foi um videozinho Pra descontrair Espero que vocês tenham gostado Enfim Façam um quiz Tá aqui na descrição E, galera 2021 Se vocês não vão ver Mais meus vídeos, né, mano Já deixo um feliz ano novo Pra todos vocês aí Feliz 2021 Que esse ano Seja repleto de coisas boas Pra gente Pra família Nunes Pra todo mundo aí E, mano Uma coisa muito importante Não basta apenas A gente desejar Coisas boas A gente tem que correr atrás, mano A gente tem que desejar E correr atrás Do que a gente quer Então Fica aí a dica pra vocês Feliz ano novo Mano Façam festa Mas apenas com a família De dentro da casa de vocês Não vão se aglomerar Pelo amor de Deus, né, gente Depois tá gente reclamando Que tá com o coronavirus, né, mano Pelo amor de Deus Enfim Obrigado, família Nunes Deixa o like Ativa o sininho Pra não perder nada, mano Ativa as notificações aqui E é isso aí Feliz 2021 Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau